Olá, eu sou Elisiane de Moura, professora da Educação Básica na Rede Pública Municipal e Estadual no interior do Estado de Goiás. Sou mestre em História pela Universidade Federal de Goiás e trabalho como professora alfabetizadora no Ensino Fundamental I e como professora de História no Ensino Médio. A convite do Portal do Bicentenário, vou apresentar o texto de Rodrigo Turim, Um Passado e Seus Futuros. Esse texto e vários outros textos que tratam sobre o processo de independência, você pode encontrar lá no blog Bicentenário barra 2022. Rodrigo Turim faz uma análise teórica do processo de independência do Brasil a partir dos conceitos de multiculturalismo e de temporalidades. Ele chama atenção para que esse momento seja percebido como uma experiência histórica que ultrapassa aquele momento há 200 anos atrás. Ao falar sobre temporalidade, traz para o debate sobre a independência do Brasil a teoria da história. Ele chama atenção para a possibilidade de representação do evento da independência do Brasil como análise dentro da própria disciplina de história. Analisando como que se dá a relação de temporalidades entre o passado, o presente e o futuro. É fundamental compreender que a independência criou novas realidades e que essas realidades nos afetam de maneiras diferentes na atualidade. Como por exemplo, a ideia de um povo brasileiro. Essa ideia de um povo brasileiro está diretamente relacionada com uma concepção de tempo, que por sua vez demanda a formação de um Estado politicamente organizado dentro de uma estrutura de poder. Era preciso criar uma identidade para esse povo brasileiro, garantir uma certa hegemonia, o que acabou deixando de fora grande parte da população, como os escravizados, a população indígena e as mulheres. E deu legitimidade a um determinado grupo com características próprias, homens, brancos e proprietários. Se estabeleceu naquele momento um projeto de nação e de Estado. Alguns poucos foram considerados como cidadãos e uma grande maioria ficou fora desse projeto, ficou excluída. Esse projeto de nação permitiu que dentro daquela temporalidade, que o autor chama de hegemônica, a história tivesse uma narrativa, enquanto outras temporalidades ficaram de fora da narrativa oficial. Pensar nas diferentes temporalidades e como o presente se relaciona com o passado nos ajuda a fazer um exercício de contextualizar as experiências dos sujeitos e nos identificar como parte do processo histórico. Esse exercício pode auxiliar no desenvolvimento de uma consciência histórica que possibilite aos estudantes se perceberem como parte desse processo. Nesse sentido, é possível desenvolver atividades que coloquem alunos e alunas como sujeito no processo de pesquisa, analisando, por exemplo, as diferentes constituições brasileiras que foram otorgadas ou promulgadas desde 1824 até a Constituição de 1988 e comparar como os negros, os indígenas e as mulheres aparecem nessas informações coletadas. Observar as mudanças na percepção da identidade dessa população. Paulatina a esta pesquisa pode se realizar a análise do contexto histórico da elaboração de cada Constituição e levantar os processos de luta e organização dessa população que não teve sua visualidade representada oficialmente naquele momento da Independência. É curtinho, né? Só cinco minutos, mas eu espero que tenha contribuído e que possa ajudar professores do Brasil nesse processo de entender e compreender junto com seus alunos o processo de independência no Brasil e como que ele respinga ainda hoje no nosso dia a dia. Obrigado e até a próxima!